Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês do jeito que eu faço meu arroz com brócolis. Tem também tomate, cenoura. Hum pessoal, uma delícia! Fique ligado ao passo a passo! Eu vou usar aqui pessoal para fazer esse arroz, o brócolis, pimentão amarelo, dois tomates, cenoura, cebola e alho. A quantidade aí fica a gosto de vocês. Vou usar aqui a quantidade que eu faço de arroz. Vou ter dois pedaços aqui de bistec, uma linguiça calabresa. Já ralei a cenoura aqui, já piquei o tomate, a cebola e a calabresa e dois pedacinhos de bisteca de porco. Eu piquei aqui tudo em pedaços pequenininhos. O brócolis eu já lavei, já cortei também, tudo em pedaço pequeno. E eu tenho dois alho aqui. E um pedaço de pimentão amarelo, mas pode ser a cor que você tiver aí. Então, numa panela, eu vou colocar um pouco de azeite. E eu vou fritar primeiro a bisteca de porco. Deixar ficar bem fritinho. Aqui eu tenho, era, duas, dois pedaços que eu tinha aqui. Mas aí vocês colocam, ó, pode ser outro tipo de carne também, pode ser frango. É que esse daqui eu tinha, então eu aproveitei e fazer com ele mesmo. Mas pode ser qualquer outro tipo de carne. Olha, aqui já tá bem fritinho. Agora sim eu vou pôr a linguiça calabresa toda picada aqui. E vou deixar também dar uma fritadinha aqui. Que cheirinho gostoso que tá isso aqui. E aí Agora eu vou colocar a cebola. Pra deixar dar uma fritada também. Eu coloquei duas cebolas pequenas. A quantidade é a gosto aí de vocês. E pra essa quantidade que eu vou fazer de arroz, eu acho que essa cebola está ótima. Agora eu vou colocar o alho picadinho. Agora que já fritou a cebola, o alho, tudo, eu vou colocar os dois tomates também picados. Vou colocar o alho picado. Vou colocar a cenoura. A cenoura é opcional, né pessoal? Vocês colocam o que vocês gostam. Tem gente que não gosta de cenoura. Aqui em casa, a cenoura vai quase em tudo aqui. Porque a gente gosta muito de cenoura. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação aí. Pra toda vez que eu ou a Andreia fizer um vídeo, você ser notificado aí. Tá bom, pessoal? Agora eu vou colocar o pedacinho de pimentão. Eu tô colocando o amarelo, que é o que eu tenho aqui. Mas pode ser qualquer outro. Pode ser o vermelho, o verde. É só pra dar um gostinho mesmo aqui. Agora eu vou mexer tudo. E vou colocar o brócolis. Eu coloco o pedaço grande assim, porque o meu netinho gosta de pegar os pedaços grandes. Mas se vocês quiserem cortar mais pequeno, pode cortar. Mas aqui em casa a gente não liga, então eu faço grande assim mesmo. E agora eu coloco os temperos a gosto, que é pimenta calabresa, tempero baiano, o açafrão. Coloco também um pouquinho de tempero, do tempero que já tem aqui no canal, que é o tempero do jeito que eu faço. Mexo tudo aqui e deixo dar uma refogadinha. Agora que já refogou, eu vou colocar o arroz. O arroz eu não lavo, pessoal. Eu tô colocando aqui duas xícaras e meia, que é a quantidade que dá essa panela aqui. Agora é só mexer um pouquinho, deixar fritar um pouquinho o arroz. vou colocar mais um pouquinho de açafrão, que eu quero ele bem amarelinho. quem acompanha aí o canal, sabe que eu não gosto de nada branco, né pessoal? Pra mim tudo tem que ter uma cor. Olha aí que bonito, cheiroso, hum, que delícia que tá esse arroz aqui, com brócolis. Pessoal, façam aí na casa de vocês, que vocês vão gostar. Aqui em casa eu sempre faço, porque é muito gostoso esse arroz com brócolis. Agora eu vou colocar água, até cobrir todo o arroz. Dou uma mexidinha, vejo se tá bom de tempero, se precisa mais de sal. Agora que eu vi que tá tudo bacana, eu tampo a panela, e deixo cozinhar. Olha que bonito que tá, pessoal. Tá cozinhando, a hora que secar essa água, já está pronto. Fica um arroz muito gostoso mesmo. Então, hoje a receita foi essa. Um arroz com brócolis, muito gostoso. Espero que vocês gostem, curte, compartilhe, se inscreva, você que não é inscrito, ative o sininho de notificações, pra toda vez que eu, ou a Andréia, fizer um vídeo, você ser notificado aí. Um beijo no coração, obrigado por assistirem, fique com Deus, e eu fui! Tchau, 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 tchau.